Quando descobriu que pagava por uma cesta de serviços no banco e não usava nada, Luciano deu logo um jeito de cancelar. Tem a questão do Banco Central, que é o órgão regulador das nossas instituições financeiras no país. Através desse órgão, consegui entrar na internet, fazer uma reclamação sobre essa cobrança que teve e assim, o Banco Central atuou em cima, consegui reaver 5 meias de tarifa, que são 59,80 por mês. Cada banco cobra o quanto quiser pela cesta de serviços. Cabe ao cliente aceitar ou não. Caso, ainda assim, ele se recusando, o banco continue a cobrar, ele pode acionar os órgãos de defesa do consumidor, pode acionar o PROCON Goiás, para a gente ter uma providência e providência de cancelamento da cobrança da cesta de serviços dele. Mas o que pouca gente sabe é que é possível manter uma conta corrente sem pagar nada. E aí você tem direito a cartão de débito, 10 folhas de cheque por mês, 4 saques e 2 extratos por mês, 2 transferências para o mesmo banco por mês e consultas pela internet. Se for uma conta poupança, o cliente tem direito a 2 saques por mês, 2 transferências para contas da mesma titularidade e 2 extratos dos 30 dias anteriores. Para saber o que pode ou não pode ser cobrado e quanto está sendo descontado da sua conta bancária mensalmente, é só ir até a sua agência e conversar com o seu gerente. Se você percebe que está pagando caro demais no pacote de serviços, pode solicitar o cancelamento na mesma hora. Além disso, se o banco não te atende mais, você pode solicitar a portabilidade, assim como já acontece com o número de telefone celular. Antigamente, você precisava solicitar a portabilidade lá no seu banco, onde você mantinha vínculo, você mantinha relacionamento com aquele banco. Hoje não mais. Você pode chegar no seu banco, onde você quer manter ali relacionamento com aquele banco, solicitando a portabilidade. Esse banco entra em contato com o banco onde você já tem relacionamento e solicita todos esses dados. E assim é feita a portabilidade sem nenhum ônibus, sem nenhum custo ao consumidor. Depois que cancelou o serviço pago e optou pelo gratuito, o Luciano só paga aquilo que fizer fora do pacote. As instituições não procuram passar esse tipo de informação, mas qualquer cliente que for na agência e exigir que quer transferir para o pacote essencial é tranquilo. Obrigado. Obrigado.